Só andando aqui pelo cruzeiro agora, são 11 horas da noite, esse é o horário que a cor para poder fazer a montagem de todos os devoncionais. Então começa por volta de 11 horas da noite a montagem e amanhã o culto começa por volta de 8 horas da manhã no teatro. E vai ser aquela montagem básica, teclado, LR, violão e contrabaixo. E na parte da tarde nós teremos uma montagem com a banda toda, vai ser um projeto mais elétrico, com bateria, teclado, baixo, guitarra e violão do Fernandinho. Assim que terminar o evento a gente já parte pela montagem. Música 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 Guitarra LR Guitarra não vai ter hoje Amanhã de manhã não tem guitarra A gente tem Talkback do Fernandinho Que é o canal 12 aqui Talkback Do teclado Que a gente liga Galera, na atualização nova Dessa console M32 ou X32 O Talkback Vira patch comum como se fosse um pré Desse aqui, então você consegue colocar lá no fade Então você tem mais um input Você tem mais um input, você tem 16 input De microfone agora Agora aqui Vamos ligar o baixo Então o carro vai tocar amanhã Pela manhã 11, baixando aqui No 11 Ele vai entrar aqui no 10, mas o patch Dele lá no multicabo é o 11 Pronto, finalizamos o patch de amanhã Amanhã tarde vai ser um patch mais complexo Com bateria, bass, guitarra Teclado, voz de Fernandinho, voz de Paula E o violão Ok? Aí, temos um paulista ali Opa, tudo bom? E aí pessoal? Beleza? Você fez o que? Qual o curso que você fez em São Paulo? IAV, Instituto de Audio e Vídeo Fundamentos da Aldo Acústica com Marcelo Claret Super recomendo a todos os amigos aí de São Paulo Que bacana, hein? É isso aí E aí você vai ficar nesse cruzeiro até quando? Temos mais seis meses ainda aqui na bordo do navio Isso é bacana É isso aí Valeu, Cefa Valeu, abraço pessoal Que? Normal aqui? Não, é normal Só mudou da bateria Só da bateria que não vai plugar aí Porque estourou o cabo Aí galera, esse aqui é um cabo Y estéreo que a gente usa Tá? Aí eu plugo aqui Já puxo direto com os fones dos músicos Já deixamos anotado aqui, ó A gente já pediu pra deixar anotado Teclado Baixo Batera E guitarra A gente já puxa aqui direto Tá vendo? Entra dois cabinhos Porque lá na frente A gente tem dois P10 Então vai lá Se quiser fazer o cheque logo, Terence Do Do fone do tecladista É só pegar aqui o amplificador e fazer Vai, tá mandando Tá mandando? Bota o fone lá Bota o fone tá onde? Bota o fone tá na mochila aí Já tá mandando um ruído aqui Beleza Se perguntarem, eu falo assim Não, o Trisanto pediu pra usar o mesmo, tá? Então usa sempre Ah, e tem um cachimbo aí Você arrumou onde esse cachimbo? Tá lá nos cachimbo Esse aqui é da cara Não é nosso não Tá colocando cachimbo E devolviu no final É, depois no final do evento Devolvo pro Stéphano Nós só traçamos só um só Stéphano, né? Tá balançando muito Então vira lá pra mim Tá balançando demais Fizanto, tá faltando dois Tá faltando dois vozes do cara aqui, né Vamos lá Chegou aí o sete? Um lado Chegou também? Tá ok Vamos lá pra guitarra Nove e dez Tem dois vozes do apresentador, né? Tem Tá entrando no canal do ovo e da batera O que que é isso aí? Chegou um lado? Um lado Não, tá no estéreo Não se muta via de músico Deixa aberto Um lado Eu vou liberar a bateria e baixa aqui Um lado ok Um lado ok Vamos pro dez Não, só tá saindo um lado Aí o outro lado, ok Beleza Agora Qual via? Aprejo, baixo Via onze Eu tô mandando o sinal já Chegou Beleza E você tá usando o mono pra fazer? Olha lá A caixinha tá estéreo, né? É, então A caixinha dele é mono, né? É, a caixinha é do baterista Beleza Que mais? Bom, via da batera P10 direto no chão aí Porque estourou o cabinho aqui Chegou Beleza Fechou então Ok Que mais? Acho que acabou Já espalha as caixinhas? Já pode deixar espalhadas as caixinhas Hoje eu tô ajudando aqui A rapaziada do som Que eles estão com dificuldade aqui Tá, não tá? É, aí eu vim dar uma moral Tá certo Mas tipo assim Não curta não Será que aquela hora eu tava filmando, Crisanto? Não Ixi, o Rold se confundindo todo aqui com o artista Aqui a gente tem Ixi Ixi Que isso, Rold? Que que é isso? Vai bater? Vai bater? Vai bater? Vai bater? Vai bater? Vai bater? Vai bater aqui com o pontinho se enganou aqui O ponto é o canal direto do Salto da aqui do Da mesa Não tô acerto Não, tô trocado lá na mesa Lá na mesa Trouxe lá pra mim na mesa, por favor? Então, é plug ali Você fez o que ali? Já pluguei Só vai trocar O vermelho você bota no talc O branco no 12 Oi, oi, oi Oi, oi Fernandinho, beleza? Teclado Oi, oi Ei, ei Alô Oi Chegou Fala no LR do teclado Deixa eu passar o teclado Eu quero com som de teclado, Crisanto Com som de teclado Aham, som de teclado Tá bom Dó, dó, dó Dó, dó Chegou? Chegou? Faz uma cama agora No outro Faz uma cama Oi Oi Ai, Crisanto Seqüência e clique Seqüência Um lado Vou dar um berro Vou dar um berro nesse line aí, ó Uh, uh Não, não O seu berro? Então, peraí O seu berro é pet Só conferir o pet aqui Parece que a gente tem um probleminha aqui Crisanto errou o pet Meu chefe não erra O máximo se equivoca Parece que tivemos um equívoco aqui Um pequeno equívoco Ó Tá trocado Três, ó Ó Tá trocado Agora chegou o sample Agora chegou o sample Ó, tá tocando já, até Tá? Mola trilha Presta atenção Um, 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 um Um, um Chegou, chegou O ruído mais chegou É o quê? O ruído mais chegou É porque vai desligar É porque vai desligar Tá Oi, um, um É o clique É o clique É Tá trocado aí, então Sequência aqui de apoio Um lado O outro lado agora Oi, oi Sequência Chegou Só o R que tá com ruído Os outros não tá, não Tá, mas tá com ruído É porque tá desligado A fonte da interface Entendeu? Aqueles dois microfones lá da conta Lá 78 78 Esse é o qual? Esse é o segundo Esse é o segundo Fala, ó Esse é o primeiro Então esse aqui Que a gente tá usando direto Então não tá esquentando Crisantil Tá esquentando mesmo Não, baixo Fechou? O ruído do baixo Aqui, ó Você já falou no baixo, cara Não, eu falei no violão No violão Oi Chegou Bat Guitarra Você falou? Não Ela não fala porque é pedaleira, né? Guitarra Tem que ter um adaptadorzinho pra falar Chegou? Nos dois Beleza Fechou então Parabéns Vamos lá Pessoal, é o seguinte Eu tentei mostrar pra vocês A gente fazendo o patch lá Mas o que acontece? No palco, nesse horário Fica muito escuro Vocês não conseguem ver os detalhes Difícil a gente mostrar todos os detalhes Da montagem do palco Mas Deu pra ver alguma coisa Acredito Que A gente vai somando aí Vários vídeos Vários vlogs No nosso canal E Dali Vocês podem tirar Alguma experiência pra vocês Ok? Tá aqui o Terence, ó Gente, pra quem não sabe Terence Trabalhou com vários artistas No Brasil Né? E hoje É um cara convertido Homem de Deus Casado Pai de família Né? Se converteu aqui na estrada Com a gente, ó Terence Fala aí as bandas aí Pra galera Que você atrapalhou já Nacional Acho que a maioria Né? Trabalhava numa empresa locadora E Internacional também Muitas Jota Quest Jota Lulu Santos Paralama Capitão Capital Inicial Luiz Federal Tchali Brau Junior Raimundos Raimundos Né? Do Rodolfo O que mais? Ah, Monte Monte Então esse cara aqui Já rodou o Brasil Rodou o mundo Ele tá com a gente aqui Em alguns eventos Em alguns momentos Fernandinho Fernandinho Que é uma benção Nossa vida Toca muito E aí a gente faz Muitas viagens aí E o Terence Tá com a gente aí Em algumas delas Olá pessoal Seja muito bem-vindo Aqui no canal Obrigado por assistir Esse vlog E você que não é inscrito Eu peço que se inscreva Compartilhe esse vídeo Com o maior número de pessoas Que puder compartilhar Pra ajudar o canal E eu faço esse vídeo Pra poder ajudar você Que quer ser técnico de som Pra você que tem interesse Você que é técnico de som De igreja Então que esse vídeo Possa te ajudar No seu trabalho Na igreja Em todos os dias Em tudo que você Venha fazer lá na igreja Ok? Eu quero pedir desculpa Pra você que pediu Assim tem muitas pessoas Ali no canal Que me pedem Crisando Faz uns vídeos lá Mostrando mais a mesa de som Pede O que vocês estão fazendo E tal Mas infelizmente A câmera que eu estou usando Aqui no Cruzeiro É a DJI Osmo Pocket É uma câmera excelente Mas ela ficou meio perdida Na hora da filmagem E o display dela O menino que estava segurando A câmera Era o Julião E ele não conseguia ver direito O que estava filmando Até mesmo porque O palco estava escuro Então o palco No Cruzeiro aqui É um pouquinho escuro Mas eu acredito Que deu pra vocês pegarem Alguma coisa Eu vou fazer mais vlogs Pra vocês aqui no Cruzeiro Mostrando um pouquinho mais Dessa montagem De patch Ok? Teremos mais eventos Então compartilhem O maior número de pessoas Puderem compartilhar Pra ajudar o canal Tamo junto